Oi gente eu sou Kim Borba e hoje eu vou estar mostrando aqui para vocês as melhores dicas de PVP para Minecraft para vocês então então foi um pouco difícil de acessar essas coisas tá então vai deixando like e se inscrevendo no canal tá então agora vamos para as as dicas de PVP para vocês então vamos lá será que eu falei cinco né dicas tá é dicas é aleatório as dicas então agora vamos para o vídeo a primeira dica é de longa distância para você que quer bater de longa distância no caso eu bato aqui ó dessa árvore mais uma hora eu não consigo mais é desse bloco que eu não consigo mais bater naquela árvore mas uma dica para vocês é que vocês se você aumentar aqui ó o campo de visão para tudo olha o que acontece não mas se tu for mais um pouquinho tu consegue alcançar ó é uma é da mãe meio que uma ilusão mas tu consegue correr um pouquinho mais rápido também é não é basicamente uma ilusão é também tu consegue correr um pouquinho mais rápido então para você que quer aí o PVP é de um pouquinho mais de longa distância ó lá onde vai ó longa distância usa usa essa dica agora vamos agora vamos para a segunda quer dizer vamos para a próxima depende né se você está no java ou no pocket no java o machado dá mais dano mas no pocket a espada dá mais dano agora vamos ver isso aqui e também para você que quer tipo matar muito rápido o player que você tá batendo tu não vai só tipo bater assim não tem que dar um ataque crítico como assim ataque crítico vai pular e bater um ataque crítico para o Minecraft para mostrar o Minecraft Minecraft mostra que é quando quando sai as partículas marrom quer ver ó ele sai que essas partículas marrom quer dizer que tu deu um ataque crítico então isso é muito bom para você que tá jogando o Minecraft o Minecraft tu tem a e mas é isso requer um pouco de prática porque às vezes tu pode errar e também o player pode te bater muito rápido e tu sair tu sair da da plataforma onde tu tá então vamos para a próxima dica de como ficar bem a próxima a próxima dica não é é de PVP é de longa distância então ó muita gente acha que a besta o crossbone dá é muito muito mais legal e também é muito mais prático do que o arco mas muita gente não sabe que a a besta demora para carregar e ela dá só um meio a mais um pouquinho de corações a mais do que o arco mas o arco tu já vai já vai ó vai varrendo o cara aqui que tá batendo então muito melhor o arco do que a besta então vamos para a próxima dica é que vocês já repararam para espada de madeira e espada de pedra sim vocês podem achar que a espada de pedra dá muito mais dano no 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 animal ele mata instantaneamente dá um ataque crítico mas muita gente não sabe que dependendo do estado que você tá o recurso mais próximo de você é espada de madeira e ela só dá um um a menos do que a espada de de pedra então eu usei sempre como um ditado novo que eu inventei os os itens atuais são os melhores é um ditado que vocês nem ouviram nunca sua vida só só um ditado que eu inventei então agora vamos para a próxima muita e muita 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 gente gente fica fica pensando ai qual melhor quando tá jogando é bad wars ou sky wars sei lá depende do jogo ou do servidor que você tá jogando ai fica qual melhor será que eu devo usar ou é a bola de neve ou é o arco eu falo para você com certeza você vai achar que é o arco que dá mais dano e claro que ele vai cair e não vai conseguir teleportar de novo para cima sem morrer mas muita gente não sabe que a bola de neve ela dá muito mais no que ela dá só um pouquinho mais de knockback que o arco olha aqui porque ela joga mais mais rápido e também a bola do tem mais controle sobre isso né quer ver ó não não consigo vai ter que ser desculpa vaquinhas ó quer ver ó desculpa mas eu vou espanar outra amiga de você ó quer ver ó ela não caiu mas com a bolinha de neve pode jogar várias vezes ela cai e sem contar que a bolinha de neve é muito mais fácil pegar do que o arco né então vale a pena pegar mais bolinha de neve se você está no alto então viu você sobreviver agora vamos para a próxima agora só que um pouquinho diferente muita gente gosta não de batalhar assim com a pessoa ela gosta de jogar de longa distância e jogada pro void né para morrer mas muita gente não sabe de novo que a melhor coisa se fazer é que tem ó dois tipos de pessoa a pessoa que te pesca e te e te e te e te pega e tu cai aqui e cai no void e morre né no limbo agora tem o segundo tipo de pessoa que é jogar com bola de neve ou seja uma pessoa muito mais complexa muito mais inteligente porque a bolinha de neve ela é muito mais fácil de pegar como falei e ela vai muito mais distância do que a vara de pesca e sem contar que a vara de pesca é o player pode tu pode pegar ele mas o player pode dizer mas a bolinha de neve tu tem mais tipo tem mais chance de acertar o plano então recomendo muito usar a bolinha de neve do que a vara de pescar agora é sobre skywars agora pvp no skywars agora como você está lutando com o cara e aí você cai ele te jogando vood tu tem duas coisas se você é navegador do vood sei lá como é que se você escreve isso mas tem um negócio lá que tu escolhe o teu kit se tu pode ser ou do vood ou de outra coisa então tu é melhor tu escolher o do vood porque se tu cair no vood tem duas coisas a pérola duende e para tu voltar né o que tu deve fazer meu querido não vá com a pérola duende ela chega ela chega muito depois e também ela pode cair e não dá certo tem que ter também tu deve ser treinado para ter a mira certinha da onde ela vai então o melhor é se fazer é ativar o livro encantado e daí tu transporta para cima de novo sem nenhum perigo agora vamos para a próxima eu acho que tem uma coisa nesses servidores de pvp que é ou encantar a espada de ferro com sei lá a fiação quer dizer muita gente se preocupa em encantar espada de pedra né para dar o mesmo dano do ataque de espada de ferro mas muita gente que não sabe que é muito difícil pegar esse livro de encantamento e e a e é muito mais fácil pegar uma espada de de ferro entendeu também ela não não fica muito desgastada então pode é melhor pegar a espada de ferro então agora vamos para pós próxima dica agora isso vem em questão não de servidores também pode ser mas em questão em tipo survival série survival tu tem um tridente e não tem nenhuma espada e tem vindo um monstro que tu faz tu bate com tridente ou tu joga ele de longe muita gente não sabe que ele a pessoa gosta de jogar de longe e aí elas elas gostam de jogar de longe e elas se arriscam mais quando elas tem encantamento de tridente voltada e você pode jogar quanta vez tu quiser o tridente mas muita gente não sabe que o tridente se tu bater dá muito mais dá só mais um pouco de dano tipo ó se tu joga dá sete de dano mas agora se tu vai bater na pessoa ela dá dá mais dano no monstro né dá mais dano do que jogar então é um bvp se tu quer ou arriscar a perder ele não matar o monstro ou tu quer bater duas vezes e o monstro já morre então esse é um esse é uma dica e também também tem questão do ataque crítico também né matou a vaca na hora é muito forte a arma então agora vamos para a próxima a dica anterior você deve tá achando que o tridente era é muito mais a arma mais forte do jogo não a arma mais forte do jogo é a espada de netherite porque mesmo parecendo que elas tem o mesmo dano muita gente não sabe que a espada de netherite quando tu dá um ataque crítico ela dá só um pouquinho mais um pouquinho de meio de dano porque as armas do pocket as armas de espada do pocket dão um pouquinho mais de dano do que a das do java então o tridente sim dá mais dano do que a espada de netherite mas a espada de netherite é a arma mais forte que você pode ter e você pode contar no no seu jogo survival agora vai gente fica se perguntando qual a melhor diamante ou ferro com certeza diamante né não pra você zerar e você ter uma boa série survival pra zerar o ender jogo né não é pra ficar lá pra sempre na série e aí tu já vai estar com o netherite mas pra zerar o melhor é o ferro porque ele não é tão raro como diamante e também sem contar que ele só dá um menos de dano do que o diamante então não faz diferença porque olha aqui ó eu vou spawnar uma vaquinha porque ela sempre tem que ser a nossa cobaia mas tudo bem é porque ela é mais rara então vamos lá o ataque crítico na vaca com espada de diamante mata na hora e ataque crítico com espada de ferro também mata na hora então não tem muita mudança nisso se tu usar olha que legal olha que bacana se tu usar espada de ferro com ataque crítico ela da muito mais dano se tu não usar ataque de queijo com espada de diamante que não morre ó entendeu então muito melhor espada de ferro pra você zerar até porque armadura de ferro dá é a melhor coisa pra você zerar imagina que você está no deserto e e começa a ficar de noite mas você tá sem espada e começa a vir uma horda de mobs que vão te matar e tu só tem uma picareta de ferro e um machado de ferro quanto deve usar? é claro que é um machado claro mas é uma coisa meio bizarra que tem no pocket que tem um cooldown que é meio que um tempinho que o machado de ferro demorou só um pouquinho pra carregar ó e agora aí a picareta é muito mais rápida matou no ar viu então a melhor coisa a se fazer você ainda fica com uma chapa mentira gente se você tiver só uma uma picareta de ferro não se preocupe em gastar ela é melhor do que melhor do que gastar ela do que perdê-la então faz ataque crítico no modo que ele vai morrer no zumbi acho que é 3 dando ataque crítico ou 2 não sei acho que deve ser 3 então gente se você gostou desse vídeo não se esquece de deixar o like tá e também não se esquece de escrever se inscrever e ativar o sininho e tchau agora se vemos no próximo vídeo e aí e aí e aí e aí